Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá começando mais uma semana aqui no Brasil. Gente, fala do seu bairro, fala da sua cidade, fala acima de tudo, daquilo que é notícia, daquilo que acontece aí do seu lado. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Você que me procura no Facebook, você que me procura na internet, liga aqui na redação. Você que faz parte dessa panelona aqui do Brasil Urgente, que vai ao encontro do Datena daqui a pouquinho. Pra todo o Brasil, hoje, dia 4 de fevereiro, segunda-feira, de céu meio chechelento a esquisitinho o céu em Campinas, desde amanhã, né? Entra chuva, sai chuva, nuvens carregadas, o tempo vai ficando feio em alguns momentos, mas de qualquer maneira o sol apareceu entre as nuvens, as temperaturas subiram um pouco. Nós tivemos até um ligeiro calorzinho, né, Marcão? Um ligeiro calorzinho durante o dia. As temperaturas, é claro, a previsão do tempo completa tem no Bande Cidade, hoje, às 10 para 7 da noite, com a Cíntia Absalonsen e toda a equipe da Bande. Olha, o Brasil Urgente de hoje trata de alguns temas bastante sensíveis, bastante tristes. O primeiro tema que a gente vai tratar, daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa, diz respeito a uma suspeita de uma família que procurou a polícia para pedir uma investigação sobre a morte de um bebê em um hospital da cidade. É o seguinte, a criança tinha um cisto, me parece, na cabeça e precisou passar por uma cirurgia. Até aí, tudo bem, passou pela cirurgia e, segundo informações dos familiares, né, e informações, aliás, que embasaram o pedido do advogado da família para esse pedido de investigação por parte da polícia, após passar por esse procedimento cirúrgico, lá na cidade de Limeira, a criança foi encaminhada até a observação pós-operatório. Acontece que durante o pós-operatório, essa criança não se sabe ainda porquê e é esse o objetivo da investigação, morreu, perdeu a sua vida. E aí, gente, todo mundo sabe que qualquer cirurgia, qualquer pós-operatório pode, infelizmente, ocasionar um agravamento do estado de saúde e uma vida se perder. Mas o que intriga a família e por isso o motivo, né, do pedido da investigação, é o fato dessa criança, durante o pós-operatório, durante o período de internação, ter sofrido algumas queimaduras, lá dentro do hospital, queimaduras, queimaduras. Tem até um relato da mãe, né, e que diz o seguinte, quando ela foi visitar a criança no hospital, encontrou a criança enfaixada na altura do abdômen, né, sendo que a cirurgia foi na cabeça. E aí descobriu depois que a criança havia sido queimada, ou havia se queimado, pelo menos é essa a informação inicial, dentro do hospital. O que a família quer saber é o seguinte, essas queimaduras, ou uma possível negligência que tem ocasionado as queimaduras. E eu digo possível porque ninguém aqui é leviano, né, de acusar e afirmar que houve isso ou houve aquilo. Nós estamos trazendo aqui um fato jornalístico, né, a indagação por parte de uma mãe, de uma família que sofre perdendo o seu bebê, a sua criança, né, e diante de um fato que está sendo exposto por essa família à polícia, para que a polícia possa investigar o caso. Ninguém vai ser leviano de sair acusando, ninguém de erro médico, tampouco acusar ninguém de que houve qualquer tipo de problema no procedimento do hospital. O fato é que existe uma família desesperada em busca de informações, esse é o nosso trabalho. Aliás, você que se diz jornalista, você que se diz cidadão, você que se diz médico, qualquer outra profissão, tem um compromisso com a verdade, e esse programa aqui tem compromisso com a verdade. Se a verdade for, olha, o hospital não tem culpa nenhuma nessa história, vamos expor esta verdade aqui no Brasil urgente, e levantando as mãos para o céu, agradecendo a Deus, porque os hospitais são unidade de referência, e esse hospital que a gente está mostrando aqui na reportagem é uma unidade de referência para a região, para a região. Agora, se houve um erro, se houve algum problema, nós também vamos mostrar para que esse erro não se repita, e não vai caber a mim, ao senhor e à senhora que estão aí do outro lado, julgar qualquer coisa. Não vai caber a gente julgar qualquer coisa. Nós vamos expor a notícia, nós vamos expor os fatos. Então, nesse momento, há uma família com uma dor incrível, enorme, procurando a polícia, para que a polícia possa ajudar a esclarecer esses fatos. A morte de uma criança, que foi até um hospital para ser tratada de um problema, fez uma cirurgia, o médico responsável por essa cirurgia, segundo o relato da mãe, que foi quem nós ouvimos aqui no Brasil urgente, disse à família que essa criança tinha passado bem pela cirurgia, que era só aguardar o pós-operatório, e aí, durante o pós-operatório, há uma complicação, a criança morre, e aí, para complicar a situação, a criança morre com queimaduras, muito possivelmente causadas por um equipamento do hospital. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer os detalhes aqui no Brasil urgente, para Campinas e região. Dói demais, dói demais. E é fácil as pessoas que não estão envolvidas com esse tipo de situação, dizerem o seguinte, ah, é o desespero da mãe, ah, é isso, é aquilo. É porque não é o senhor e a senhora que estão aí do outro lado. Não é você que fica questionando esse tipo de reportagem, que está sofrendo com a perda de um filho, né? Não é você que está questionando aí, que sofre com a dor de perder um ente querido, uma criança que tinha uma vida inteira pela frente. Então, dou a quem doer, seja necessário estar aonde for, nós vamos atrás desse caso, para poder trazer mais detalhes aqui na tela da Band, tá bom? Então, daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais detalhes desse caso, e tem também o caso da execução daquele empresário, o Sérgio Záquia, que foi executado em frente à própria casa, na garagem de casa, depois de uma tentativa de assalto. É num bairro nobre de Campinas, muito próximo ali, a Ípica Campinas, é o Jardim das Paineiras. O que aconteceu? Ele estava na casa dele, assistindo televisão junto com a filha, a esposa estava saindo de casa para se dirigir a uma igreja. Foi quando bandidos chegaram para assaltar a moça, a esposa dele. Ela gritou, no grito, ele saiu na garagem para poder oferecer ajuda à mulher, e, nesse momento, foi baleado por um dos suspeitos. Esse suspeito, aliás, tirando a vida do Sérgio, em mais uma ação terrível da insegurança, mais uma consequência terrível dessa insegurança que vai tomando conta da nossa região. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse caso, porque a polícia parece que já tem imagens de circuito de segurança de um condomínio. Não é isso, Vinícius? De um condomínio muito próximo dali, e que mostra, inclusive, dois rapazes, muito possivelmente os suspeitos, correndo, fugindo dessa ação. Nós acompanhamos de perto todo o trabalho lá, e doloroso o trabalho, né? A perícia, enfim, todo mundo, a polícia, na tentativa de esclarecer esse caso. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais detalhes. Pode vir comigo aqui, ó. Eu estou esperando a sua participação. Pode mandar um e-mail para cá. O burguicampinas.com.br Ou então liga para a gente no 96851010. Digite 3 para o Brasil Urgente. 3 para participar. Deixa um recado para a gente. É o custo de uma ligação normal para celular. Tá bom? Rápido intervalo comercial. Eu volto já. Não saia daí. É rapidinho. Eu estou te esperando, hein? Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho